E um confronto entre supostos milicianos deixou duas pessoas mortas e uma criança ferida no Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga tem os detalhes. A polícia do Rio de Janeiro está acompanhando e monitorando de perto uma nova guerra deflagrada entre dois expressivos grupos paramilitares milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. De um lado, o grupo liderado pela maior milícia do estado, aquela comandada por Luiz Antônio da Silva Braga. O Zinho, do outro lado, um ex-aliado dessa milícia, conhecido como Nanã ou Malvadão. Trata-se de Alain Ribeiro Soares. No passado, esse criminoso, o miliciano Alain, conhecido como Nanã ou Malvadão, trabalhou para a milícia, hoje comandada por Luiz Antônio da Silva Braga. No entanto, ele era próximo do irmão de Zinho, o Wellington da Silva Braga. O eco que, durante a pandemia do Covid-19, morreu em um cerco da polícia do Rio de Janeiro quando estava em uma comunidade visitando a namorada no dia dos namorados. O Zinho herdou os negócios do irmão, porém, não manteve a proximidade em relação com o miliciano Nanã ou Malvadão. O que se tem visto desde meados desse ano é uma verdadeira guerra, uma disputa por territórios e negócios na zona oeste do Rio de Janeiro. Seria um verdadeiro rastro de sangue. Foram mortes registradas nos meses de junho, julho e agora no mês de agosto. Essa semana, inclusive, duas amigas e uma criança foram atingidas por disparos durante uma suposta guerra envolvendo esses grupos rivais, esses grupos paramilitares. A criança conseguiu sobreviver. No entanto, as duas mulheres baleadas não resistiram. Elas foram identificadas como Stephanie Santos Barros, de 23 anos de idade, e Tuane Rocha Batalha, de 35 anos de idade. As duas, inclusive, foram sepultadas nesse sábado em clima de muita comoção aqui mesmo no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.